ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Envolvidos na morte de um morador de rua que foi esquartejado, confessam o crime à polícia. Motoristas que andarem pela faixa azul vão ser multados na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O policial é assaltado, reage e um dos bandidos acaba morto aqui na capital. Polícia Federal prende uma pessoa por suspeita de pedofilia. E ainda servidores da saúde fazem manifestação em Manacapuru por atraso no pagamento dos salários. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia já ouviu os envolvidos na morte de um morador de rua aqui na capital. Ele foi assassinado e esquartejado. É o caso das malas encontradas perto do cemitério São João Batista. Os suspeitos estão presos e confessaram o crime. Foi por estas imagens que a polícia conseguiu chegar aos assassinos do morador de rua encontrado esquartejado dentro de duas malas na semana passada. Neste vídeo, um casal aparece carregando a mala com partes do corpo, próximo ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. A investigação da Polícia Civil apontou que sete pessoas participaram do crime, que foi executado a mando de um traficante de drogas que mora neste beco, que fica ao lado da avenida Álvaro Maia, na zona centro-sul de Manaus. O mandante do crime, segundo a polícia, é Cristiano Rodrigues, conhecido como Catita. Ele teria mandado matar o morador de rua Elivelton dos Santos porque a vítima atrapalhava a venda de drogas na área do Boulevard. Então o Catita, que é o chefe do tráfico doméstico ali na localidade do Beco, e ele mora inclusive a duas casas ali do Beco, ordenou que fizessem a maldade com o rapaz, chamou as pessoas, ele foi morto a golpes, foi morto por soco, paulada, foi morto enforcado também. E depois é que o Catita conseguiu um terçado e os sacos plásticos pretos para que a vítima fosse colocada dentro. Erisson Lobato, conhecido como Joe Joe, Igor Miranda e a mulher que aparece no vídeo, Marisette Costa, também foram presos. Para a polícia, eles confessaram detalhes do plano de esquartejar e colocar parte do corpo nas duas malas encontradas na quinta e sexta-feira da semana passada nas proximidades do cemitério São João Batista. Seis pessoas participaram do homicídio, dessas seis pessoas, três ajudaram no esquartejamento e cinco pessoas que participaram também do homicídio e do esquartejamento participaram também da ocultação de cadáver. A polícia ainda procura por três homens que participaram do crime. Os presos vão responder por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Manhã deve chegar em Parintins o corpo da empresária que morreu devido a complicações depois de uma cirurgia plástica na Venezuela. Ela teve o pulmão perfurado. A dor e a perplexidade estão estampados no rosto do pai da empresária que morreu ontem no hospital da cidade de Puerto Ordaz, no nordeste da Venezuela. A senhora Nilza Pereira dos Santos, tia da empresária, contou que o médico Oscar Hurtado, que se fazia passar por cirurgião plástico, atendeu a paciente numa pousada. Quando a Dionede só fez um lado seio, do outro lado, o que foi fazer, quando ele olhou, ela disse que estava roxinha. Aí eles levaram ela para a UTI e ela foi se batendo, né, se batendo dentro da ambulância para a UTI. Desde essa hora ela entrou em coma e não voltou mais. E a gente, né, estamos sofrendo toda essa situação. A empresária chegou a Puerto Ordaz na quarta-feira, 7 de setembro. Depois de pagar 6 mil reais ao médico, foi levada para uma clínica no sábado, onde submeteu-se a intervenção cirúrgica. Os familiares não sabem ainda a causa da morte da empresária. Eles aguardam o laudo da autópsia que foi feita na cidade de Puerto Ordaz. Familiares da empresária Dionede Leite confirmaram que o seu corpo será trasladado da Venezuela para Parintins. O voo sairá direto de Caracas para o aeroporto Júlio Belém. O médico Oscar Hurtado mantém um consultório num prédio luxuoso de Manaus. As autoridades venezuelanas estão à procura do médico, que depois da morte da empresária, não foi mais visto na cidade. Dionede Leite era natural da cidade de Alenquer, no estado do Pará, mas residia muitos anos em Parintins. Era casada e tinha dois filhos. E a polícia prendeu mais quatro pessoas envolvidas com a facção criminosa Família do Norte. O repórter Walter Frota traz as informações, Walter. É isso mesmo, uma apresentação aqui na Delegacia Geral de um grupo criminoso que, segundo a polícia, faz parte da organização criminosa Família do Norte. Eles têm envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital. Eles estavam entrando a entrega de drogas, foi detido o primeiro elemento. E, devido aos contatos, a gente percebeu que eles tinham ligação mesmo. A gente localizou a moto em frente à residência, adentramos a residência e já conseguimos prender os três elementos com as armas, as três armas guardadas. Entre o grupo, Robson Rodrigues, o Urso, Emerson Viana, Jefferson Pereira e Lucas Gomes. De acordo com o delegado, o Urso já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e pertence à FDN. Bom, o Urso, ele era o braço direito de um membro do alto escalão do crime organizado. O Urso era um soldado de confiança, que tinha livre acesso a drogas, informações, a cobrança de dívida, dinheiro, arrecadação. E, nesse momento, com a prisão dele, gera mais uma estabilidade no crime organizado. Com eles, foram apreendidos cerca de três quilos de cocaína pura, dois revólveres .38 e uma pistola de uso restrito da polícia. Além dos entorpecentes apreendidos, uma moto roubada estava em posse dos suspeitos, que, de acordo com a polícia, era utilizada em ações criminosas. Eles agora vão para a cadeia pública e ficarão à disposição da justiça. Walter Frota, para o Jornal em Tempo. A Fiocruz e o Ministério do Meio Ambiente vão monitorar os municípios mais vulneráveis às mudanças climáticas no Amazonas e em outros cinco estados. São aqueles onde a população sofre mais com altas temperaturas. Sol forte, temperatura acima dos 35 graus, um calor daqueles. Está muito quente mesmo. Cada ano que passa? É, aumenta mais a quentura. Não é só uma sensação. Está mais quente mesmo. E deve piorar. A Fiocruz fez uma projeção de temperatura para o período de 2041 a 2070, com base em informações do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a temperatura vai aumentar em todos os municípios do Amazonas. A região sudeste do estado, por exemplo, pode ser a mais prejudicada. Em Parintins, que já é quente, e nos municípios próximos, as chuvas devem diminuir em até 25%. É muito quente, se bebe muita água, se toma muito banho. O clima está cada vez pior. A Fiocruz e o Ministério do Meio Ambiente identificaram os municípios mais vulneráveis às mudanças climáticas. São aqueles que vão sentir mais os impactos e onde a população pode ter problemas até de saúde. Tem regiões que vão apresentar maiores aumentos de temperatura máxima, 4, 5 graus. Tem regiões que vão apresentar um pouco menos, 1 grau, 2 graus. Isso varia. A ideia é monitorar municípios de seis estados brasileiros, inclusive o Amazonas, e reunir várias informações. Entre elas, o índice de pobreza, os aspectos socioeconômicos e os impactos causados pelas mudanças climáticas. Todas as informações vão ser reunidas em uma plataforma digital, que vai ajudar os governos a identificarem os locais com problemas e resolvê-los. No início do ano que vem, nós vamos fazer um treinamento em cada um dos estados, provavelmente duas vezes em cada estado, para consolidar o uso dessa ferramenta, que é esse software. E o governo do estado vai poder atualizar os índices assim que aparecerem dados novos. O projeto apresentado hoje em Manaus vai contribuir com o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. O representante do Ministério do Meio Ambiente foi questionado sobre os problemas de hoje, como queimadas e desmatamento. A gente precisa se preparar. Dependendo da região do país, com a mudança do clima futura, existem áreas com tendência de aumento de queimadas, aumento de ocorrência de secas. Então, o que a gente precisa fazer é se preparar e antecipar essas questões. A divulgação dos indicadores que determinam o tamanho do prejuízo que um município pode ter com as mudanças climáticas pode começar a ser feita ainda este ano. A partir da semana que vem, motoristas que usarem a faixa azul na Cidade Nova vão ser multados. E a decisão tem gerado muitas reclamações. Ana Paula pega ônibus todos os dias para ir estudar. Antes, ela demorava uma hora para chegar no centro. Agora, gasta apenas 30 minutos. Para nós, estudantes ou trabalhadores que dependemos do transporte, melhorou bastante. A faixa azul já funciona na Constantino Nery, Humberto Caldeiraro e Maripiranga. A partir do dia 22 deste mês, mais três avenidas vão começar a ser fiscalizadas. A Torquato Tapajós, Max Teixeiras e Noel Núteus. O sistema na Zona Norte interliga o centro da cidade até o Terminal 3 da Cidade Nova. A partir do dia 22, vai ser iniciada a fiscalização intensiva. Os agentes sempre estão posicionados em pontos fixos, em motocicletas, viaturas, ou até mesmo pelas câmeras onde houver essa possibilidade, a fiscalização é intensa. A faixa azul foi implantada para melhorar o tráfego dos ônibus na cidade. Aqui na Avenida Noel Núteus, a faixa vai começar a valer. Mas, para alguns motoristas, o trânsito vai ficar pior, ainda mais nos horários de pico. No momento, não. Enquanto não resolver o problema desse pedaço aqui, que é o rivo de trânsito. Vai ficar congestionado, né? É importante que todos fiquem atentos, porque agora vão ser seis avenidas onde a faixa azul vale. Quem pode trafegar nelas são os veículos de urgência, como as ambulâncias e viaturas policiais, condução escolar, táxis com passageiros e guinchos com veículos. E quem desobedecer essas regras vai levar multa gravíssima com sete pontos na carteira, além de pagar R$ 191,54. Daqui a pouco, o policial é assaltado, reage e um dos bandidos acaba morto. E ainda, salários atrasam e servidores da saúde fazem manifestação em Manacapuru. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri